O governo federal quer saber se há envolvimento de empresários na organização dos movimentos dos caminhoneiros. É isso mesmo, Yudiane. Isso porque o líder da associação brasileira da categoria diz que muitos querem voltar ao trabalho, mas estariam sendo impedidos e ameaçados por grupos que buscam derrubar o governo. Depois de anunciar na quinta-feira um primeiro acordo que não deu certo, o governo ficou com a imagem enfraquecida, segundo este especialista. Palavra de presidente quando não vale. Diário oficial quando não reflete a vontade presidencial, significa que o Brasil está muito mal. O presidente da associação afirmou que os motoristas que permanecem mobilizados estão sendo coagidos politicamente. Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve. Tem um grupo muito forte de intervencionistas nisso aí. Eu vi isso aqui agora em Brasília na parte da manhã. Eles estão prendendo caminhão em tudo que é lugar. São pessoas que querem derrubar o governo. Fonseca prometeu entregar ao governo uma lista dos infiltrados. Presco. Complicado. Antes, no News, inclusive, a gente havia comentado já essa declaração do presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, que foi a única entidade lá na quinta-feira que não aceitou o acordo apresentado pelo governo. Depois, no domingo, tudo ok. Fecharam o acordo. E agora ele está sendo muito sincero ao deixar claro que estão querendo transformar os caminhoneiros em bode expiatório. As reivindicações foram apresentadas e 100% atendidas pelo governo federal. Agora, os caminhoneiros querem retornar ao trabalho. Estão sendo impedidos, acuados, ameaçados. Por quem? Por alguém que tem interesse político. Daquilo que já falamos, quanto pior, melhor. Oportunistas, aproveitadores. Todos nós sabemos muito bem quem são. Não. Sempre foram especialistas nisso. Quando era uma oposição, inclusive quando era um governo, e agora voltam à mesma prática, para tentar derrubar aquele que imaginam que foi o responsável pela derrocada da antecessora. Aqui, na greve, na paralisação do transporte coletivo da grande Florianópolis, é uma demonstração. Apoio aos caminhoneiros? Que conversa mole é essa? Que brincadeira é essa? Não tem apoio a caminhoneiros coisa nenhuma. Queria criar uma situação de caos, de colapso, de crise ainda maior do que aquela que hoje enfrenta o país. E aqui vem uma informação de absoluta primeira mão. A Comissão da Agricultura da Assembleia se reuniu às 10 horas e conseguiu tomar a iniciativa à frente de um movimento que reuniu hoje pela manhã 28 dos 40 deputados estaduais de Santa Catarina. Todos unidos e empenhados por uma solução definitiva em torno da crise no Estado catarinense. E ficou acertado para as duas da tarde uma reunião do governador Eduardo Pinho Moreira, de todo o seu staff de primeiro escalão, os presidentes de todas as federações de Santa Catarina, Fiesc, Faesc, Fascisc, Fecomércio, Fetrancesc, FCDL, todos unidos, para que efetivamente se coloque um ponto final nessa situação. O que não dá é os comerciários fecharem as portas para respaldar caminhoneiro ou respaldar greve de transporte coletivo. E a economia brasileira está, e a catarinense consequentemente, está literalmente derretendo. Mas nós temos, e o Diane e o Fernando, mais um assunto. Eduardo Moreira à esquerda, Pedro Parente à direita. Pedro Parente, presidente da Petrobras. Eduardo Moreira, governador, PMDBista ou MDBista, correligionário de Michel Temer, ele ontem assumiu uma posição que teve repercussão nacional, defendendo a demissão de Pedro Parente. Isso foi ali no meio da tarde. À noite, o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, já manifestou-se claramente de que está confirmado Pedro Parente na presidência da Petrobras. De qualquer maneira, o governador catarinense marcou posição política no que diz respeito à situação daqueles aumentos quase que diários, as majorações quase que diárias dos combustíveis da Petrobras. Petrobras que está em derrocada. Para se ter uma ideia, era a maior empresa brasileira no que diz respeito à cotação de valor de mercado. Caiu para quarto lugar. E outro detalhe, só nesses oito, nove dias, em valor de mercado, a Petrobras teve um rombo de 126 bilhões de reais. E o rombo em toda a Bolsa, considerando todas as empresas brasileiras, foi o dobro disso. Ou seja, a metade do rombo das ações nas bolsas brasileiras, pertenceu à Petrobras, que vive o momento para lá de delicado Iudiane e Fernando. Muito bem, Prisco, volta daqui a pouco. Ok? Muito bem, Prisco. Fica com a gente, porque agora a gente tem a opinião do nosso telespectador. Pode colocar na tela quem faz o SBT Meio Dia junto com a gente. Luiz Henrique está por aqui. Minha opinião sobre a paralisação é que deve continuar. Precisamos mostrar para o governo a nossa força. Luiz Henrique, que fala de Angelina. A Mia, acredito que não vá se normalizar tão cedo essa situação. Lamentável, diz a Mia, aqui na participação. A Priscila também está com a gente, porque o governo não reduz 10% do salário dos deputados para cobrir o rombo nos cofres. E a pergunta que faz a Priscila, a dívida deles não é da população. A Deise também está com a gente. Meu nome é Deise e apoiamos os caminhoneiros. Obrigado pela sua participação. E assim nós estamos com os telespectadores interagindo aqui com o SBT Meio Dia. O Isaías Jorge Pereira que diz, Olá, eu acho que a paralisação tem que continuar, porque é um absurdo esses aumentos de impostos que o governo coloca. Muito bem. Você pode continuar aí do SBT Meio Dia participando? Fala, Prisco. Não. A paralisação tem que acabar. A gente está acompanhando. Senão o país quebra. Agora, procedente às colocações. Precisa ser cortado as despesas do governo, de repente salários de parlamentares, de magistrados. Concordo. Agora, a paralisação precisa terminar, porque senão o país vai quebrar. Obrigada. Obrigada.